Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores é a favor da anistia e vota sim. Queria só registrar, em relação ao posicionamento, em relação à greve dos policiais, nós viemos de uma história de liberdade e autonomia sindical e a greve é um instrumento legítimo na hora que quer negociar os seus direitos perante o patrão, é o impedimento do uso da força do trabalho. Portanto, nós estamos a favor da greve dos policiais, mas quando inicia-se a greve dos policiais, eles têm que depor a arma nos quartéis para iniciar a sua greve. Senador Elio José.